Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Se inscreve e compartilha, é nóis, tamo junto, não esquece galera, deixa o like. Se vocês estão gostando dos vídeos aí de Lift Simulator, deixa o like aí, sensacional, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo maravilhoso, galera, e olha lá o capolar. Esse aqui, pra quem não sabe a segunda contra o capolar, galera. Hoje tá voando, rapaz? Que isso, cara? O cara pegou uma árvore na mão e saiu voando. Olha isso, rapaz. Ai não! Nossa, que susto, ainda bem que eu precisei ver a venda, galera, que eu quero mostrar pra vocês, eu no top global, e se eu vender aqui, eu vou sair do top global, né? Mas se eu tivesse habilitado aqui, eu tinha vendido, eu caí certinho aqui em cima. Eita, que eu caguei na roupa, foi tudo aqui agora, viu? Cadê? Vamos ver aqui o top global logo? Porque, galera, o assunto desse vídeo é mostrar pra vocês aí os últimos dois planetas, né? Que é Júpiter e Saturno, tá? Eu tô com Saturno aqui, e eu já tô aqui, ó, com o que eu preciso pra tá pegando o planeta Júpiter lá, que é, tipo, o mais top do jogo no momento, né? O melhor peso. Eu quero saber o que ele vai colocar depois pra gente levantar. Porque você pode dizer que a gente levantou tudo da Terra, né? Tem que ir de guerra, bomba, bagaça toda. Depois o que aconteceu? A gente começou a levantar os planetas, quero ver o que vai colocar depois. Eu acho que depois, galera, vai vir, tipo, o Sol. Porque ali ele colocou os planetas ali, né? Do sistema solar. Então tá faltando o quê? O Sol, o Sol? É, tá faltando o Sol e mais planetas. Se não me engano, tem o quê? Quantos planetas que é? Não sei, não sei. E nem vou falar, que eu não quero errar aqui, tá bom? Não quero passar falsas informações. Mas depois, galera, tem vários outros planetas aí fora do sistema solar, né? Que ele pode estar colocando aqui, entendeu? Que ele pode estar colocando aqui, que é, tipo, muito maior que a Terra. É, tipo, nossa, que absurdo. E eu tenho certeza que vai ser, tipo, gigantão e muito lindo e maravilhoso. Imagina, levantando o Sol. Imagina gravar um vídeo levantando o Sol no Lift Simulator. Será incrível. Mas eu acho que ele, cara, vai fazer isso mesmo, né, galera? Vamos lá, tá descendo aqui. Você pode ver, galera, que eu tô com 100 quintilhões. Mas, ó, eu tô no rank, galera, 59. Teve dias que com 100 quintilhões eu estaria no top 20. Mas, galera, geral tá pegando stage 9, geral tá treinando. E vocês sabem que esse jogo aqui é um jogo que as pessoas, tipo, jogam bastante. Então, pra ficar num top 100 aqui do rank, tem que ser brabo mesmo. Tem que ser brabo mesmo, entendeu? Vocês podem ver que eu tô no top 59, galera. Eu deixei treinando... Deixei na autoclique. Eu acho que umas... Foi 3 horas na autoclique que eu deixei. Só que eu já tava com 40 quintilhão já. Então, eu peguei 60 quintilhões em 3 horas. Então, no caso, 60 eu estaria onde? Estaria no top 20, galera, ó. Tava aqui no top 60 e pouco, tá vendo, ó? Estaria no top 20. Oh, meu Deus. Eu estaria entre o top 70, galera. Do 70 pra menos. Você pode ver que o número 70 tem 60 quintilhões, né? Então, em 3 horas eu já conseguiria entrar aqui de boa. Galera, ó. Só preciso ter 15 quintilhões pra entrar aqui no top global. Se eu deixar, eu acho que uns 40 minutos eu já entro no rank, entendeu? Tá bem fácil pra mim no momento ainda. Por quê? Porque esses caras aí que tá no top 100, se eu não me engano, eles ainda não é stage 9. E mesmo que eles se eles pegarem, galera, stage 9, vai demorar um pouquinho pra eles subirem até aqui, né? Que aí eles tem que ficar comprando os planetas. E os planetas são muito caros. Vocês podem ter certeza. Pra você ter noção, galera, ó o quanto que eu preciso para comprar o planeta de Júpiter. 199, no caso, tipo, vamos arredondar aí, né? 200 quintilhões. Mas também, galera, é um absurdo o tanto que a gente consegue ganhar, né? É um absurdo. Galera, não sei porquê, mas eu achei o planeta de Saturno mais bonito que o de Júpiter. Fica vendo, ó, galera. Olha isso. Ó o anel. Olha só esse anel que tem no planeta de Saturno. Tipo, tá muito incrível. Vocês podem ver? Vocês estão vendo certinho? O que é isso? Ó, tem o farmáter ali, ó. Tá vendo, ó? Tipo, como se tivesse um furacão aqui embaixo, ó. Cadê o outro lado? Ah, o outro lado já é mais pacífico, ó. Mas já é mais de boa. Agora esse outro lado é como se tivesse... Como se esse lado tivesse um furacão. Eu que não entraria no planeta desse. Você tá maluco? Vamos lá, vamos dar um treino, galera. Vocês podem ver aqui que eu estou ganhando mais do que 2 quatrilhão por cada levantada, né? Por segundo aqui, ó. 2 pontos... 2 quatrilhão, né? 189 trilhões. Sensacional. Já tô com 4 quintilhão aqui. Quando vender isso aqui, eu vou ficar com 204, 205 quintilhões aí, né? E mesmo assim, galera. Depois que eu pegar o planeta de Júpiter, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou deixar assim mesmo, treinando. Vou continuar treinando. Quem pegar Stage 9, faz isso. Continua treinando. Deixa eu te pegar Stage 9 e para. Não faz isso. Vai treinando, já deixa, tipo, ficar o máximo possível que você puder de moedas aqui. O máximo possível. Porque a gente não sabe quanto que vai custar o Stage 10, quando chegar as próximas atualizações, né? Então faz o máximo possível aí, para ficar bem rico no jogo. É o mesmo, galera. Quando chegou o Stage 7, 7, 8 e o 9. No caso do Stage 7, eu fiz rapidão. Entendeu? Porque eu já tinha o dinheiro aqui. Já cheguei fazendo Stage 7 e depois já treinei para ir para o Stage 8. E agora imagina se eu tivesse que treinar bastante, pegar o Stage 7 e depois o 8. Ia demorar uma eternidade, né? Então por isso que é bom estar preparado já para que eu chegar no próximo Stage e já comprar. Beleza? Vamos lá, então, galera. Eu vou estar ativando a venda aqui. Tá? Ó, você pode ver que eu nem falei. Ó, 205 quidilhões. Vou estar comprando aqui o planeta de Júpiter. E vamos ver se ele é maior do que o planeta de Saturno, né, galera? É, é maior, galera. Tipo, parece que é maior. Ó, tá azul ainda porque tá aparecendo ainda, beleza? Tá meio bugado ainda. Sempre assim quando você compra o planeta, né? Se sua internet não for de fibra, for que nem a minha que é digital, é internet péssima. Aí demora um ano para aparecer. Ó, vamos lá. Tira, ó, ó. Vai. Isso, pronto. O que é isso? Ah, não. Tô nadando já de novo. Tá tão calor, galera. Vocês têm noção que eu tô nadando aqui. Que? Eita, nadando mesmo que tava debaixo do bicho. Aí eu já tô aqui, ó. Deixa eu crescer aqui que eu... Eita, não tem como crescer, não. Vou ter que pegar o peso aqui primeiro, ó, pra crescer. Pronto. Agora eu cresci automaticamente. E acabei vendendo sem querer, então eu vou desativar aqui. Por que eu vou desativar, galera? Eu não vou vender mais agora, beleza? Eu não vou vender mais. Eu só vou vender agora quando chegar a próxima atualização. Aí eu vendo. Eita, deixa eu ligar o Ravel ali porque tá correndo rápido. Pronto. Agora eu tô com a velocidade de boa. Beleza. Porque, galera, como eu tô no top global, vou tentar manter aqui pelo menos entre o top 100. Nem que eu fico aqui, ó, no top 99, top 100. Porque dá pra segurar de boa, galera. Vocês podem ver que eu deixo 3 horas treinando e já pego 60 quitilhões, entendeu? Então só preciso deixar algumas horas por dia treinando e logo, logo ninguém me pega mais. Já, já, ó. E se eu deixasse 24 horas por dia, galera, vocês podem ter certeza que eu estaria, tipo, aqui, ó, no top 20 aqui, ó. Nesses de 500 quitilhões, eu estaria aqui, ó, se deixasse 24 horas por dia. Mas não dá, galera, pra deixar 24 horas por dia porque vocês sabem aí que eu gravo o Lift Simulator, o Cyber Simulator também, né, galera? E logo, logo aí vai estar chegando também o Pet Simulator de 1º de dezembro. Então não dá. Não dá pra ficar 24 horas em um jogo só. Beleza? Olha lá a segunda conta capolar. Tá treinando ali já faz uma semana. É, galera, é tipo assim, mano. Quem pegou desde o começo do jogo, tá super top. Ou quem pegou a época que, galera, com um pouco de Robux chegar aqui, ó, nos coins, comprava e já pava o stage. Era muito fácil. Do stage 3 eu fui direto pro 6, se não me engano, no mesmo dia. Era muito fácil, entendeu? Olha o que foi que aconteceu. Eles mudaram o preço aqui dos coins, né, pra ficar igualmente mais pra todo mundo. No caso agora, as únicas coisas que mudam bastante é se você gastar 5 mil Robux, ou se não comprar as Game Pass que nem eu fiz, né? Comprar as Game Pass. Então eu consigo comprar até que meio rápido, mas nem tão rápido. Mesmo o Game Pass demora. Meu Deus, dá muito trabalho, galera. Imagina o capolar que está começando do começo, hein? Galera, eu não mostrei pra vocês quando eu tô ganhando treinando, né, ó, com o Júpiter. Olha lá, 2 pontos... Tá vendo, ó? Olha lá, 2.857.000.000, ó. Quase 3.4.000, galera. Tem uns inscritos que falaram pra mim que dava 2.9, eu acho. É, eu acho que eles meio que arredondaram, né? Eles falaram, ah, falaram que tá 2.9, porque é quase isso. E é quase isso mesmo. Não tô esquecendo de nenhum Game Pass. O VIP aumenta, será? Eu acho que não. Se o VIP aumentasse, eu saberia. O VIP, galera, se não me engano, é um Game Pass que só presta no começo do jogo. Depois fica uma porcaria. Por quê? Ó, pra que ele serve o VIP? Pra que serve o VIP? Pra você chegar aqui, ó, pegar tipo aqui, ó. Esse gene aqui, né, ó. Essa genética aqui, ó, de Lion, tá vendo? De leão. E também o quê? Quer ver, ó? Aqui nos pesos, ó. Vem aqui nos pesos e agora vamos no VIP. Ó o VIP aqui, ó. Dumbbell. Tá vendo? Dumbbell. Ó o VIP. Então você pode ver que não é uns pesos fortes. É só pra quem é iniciante mesmo. Porque, galera, eu... Tipo, eu chego com lápis, pra você ter noção. Com esse lápis aqui, ó. Que é o primeiro item aí, né? O primeiro peso aí do jogo. Com lápis, eu ganho, ó. 4 milhões. Aí eu venho aqui, aí eu vendo lá, né, os 4 milhões. Vamos ver quanto é que dá. Vou ativar a venda aqui, galera. Eu falei que não ia ativar a venda mais, né? Nós vamos ativar a venda, só pra ver aqui, ó. Ó. Com lápis. Ganhei 3.98 milhões. Aí eu vendo, ó. Dá 6. Que isso é esse quintilhão, meu Deus? Ah, que tá aqui os coins, ó. E não tem como gastar esses coins agora. Mas peraí. Deixa eu dar mais um treino, ó. Um treino. E agora deixa eu olhar na patela quanto que deu. Ó lá. Quase 8 milhões. Quase 8 milhões. Eu chego aqui e já pulo pra um item de 8 milhões, claro, né, ó. Ó, já pego o piano, já, ó. Entendeu? Já passei do item VIP muito. Ó o item VIP lá atrás. Entendeu? Então não compensa pegar esse Game Pass de VIP. Galera, por isso que eu falo pra vocês. Assistam todos os meus vídeos, que todos os vídeos eu dou dicas para vocês. Principalmente Cyber Simulator, galera. Peguei algumas dicas lá, que depois eu posso estar passando pra vocês nos próximos vídeos. Entendeu? São dicas bem importantes, assim, pra quem tá jogando aí. Pra você conseguir ficar forte mais rápido lá, né. Tá desbloqueando as classes mais rápido. Você pode ver que hoje mesmo eu postei um vídeo pegando a classe Ciborgue. Tipo, insanidade total, galera. Sério mesmo. É uma classe atrás da outra. Teve um dia que eu postei duas classes no mesmo dia. Um vídeo de manhã e um vídeo de tardezinha que eu peguei duas classes aí. Sensacional. O que é isso? E galera, então esse foi o vídeo. Não perde os próximos vídeos de Lift Simulator. Não perde os próximos vídeos aí também de Cyber Simulator. Assista os dois, galera. Porque os dois vídeos aí, né. Dos dois jogos que eu tô trazendo por dia. Tá, tipo, incrível. Vocês não podem perder de jeito nenhum, galera. É sério mesmo. Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!